A gente debate aqui, né, que a gente quer sempre ser o herói, né, do filho. Não, eu não. Não, então, Emílio não. Eu não. Então, há um certo momento que o filho se decepciona com você. Sim, mas isso é o crescimento. Vai tocar mesmo? Não, eu não vou tocar no assunto, eu tô falando que isso é comum. Achei que você ia tocar no assunto. Não vou falar do Emílio. É, achei que você ia tocar no assunto. Algum momento eu vou falar, ah, meu pai não é tudo isso. Isso acontece. Mas você colocou como no outro bloco, né, que a gente não fala pro filho, ah, eu vou lá pagar a boleta. Eu vou lá porque eu amo esse trabalho. Como é que dá esse valor pro filho e você continua sendo herói? Ou em algum momento você vai decepcionar e você não vai ser esse super-herói? O super-homem, ele é mais maneiro porque ele sofre, né, porque ele se apaixona, porque ele sente, né. O homem de ferro também, a vulnerabilidade do super-herói faz parte dessa construção. Então, eu acho que quem tem um pai inspirador aí, não sei quantos de vocês tiveram um pai, assim, que realmente foi uma pessoa próxima e construtiva do ponto de vista da educação e da formação do seu caráter, sabe que o pai, mesmo com seus defeitos, continua sendo herói, né. Então, eu acho que, claro, em alguns momentos as vulnerabilidades vão aparecer, o que não pode aparecer é a decepção. Seu filho acredita que você é honesto. Seu filho acredita que você é humano, generoso, bondoso. O seu filho acredita que você respeita o próximo. E aí, se decepcionar com esse pai que talvez não seja tão honesto, talvez seja um pouco desrespeitoso, seja grosseiro, desrespeite as outras pessoas, aí sim é uma decepção. Aí isso pode ser marcado na relação. Mas eu acredito que o pai que se esforça para ser a sua melhor versão, mesmo quando erra e o filho perceba, poxa, ele está pelo menos tentando. Então, esse é o super-herói completo. Eu não acho que seja saudável não mostrar as vulnerabilidades e não acho que seja saudável esconder suas fraquezas. Acho que você é mais forte quando você é sensível e expressa suas emoções.